Bom gente, como vocês já sabem, dia 13 de setembro no Apogeu, sábado, vai rolar o lançamento do CD Denis Lopes Dito Só, com a participação dos amigos do Barba. E vim então aqui pessoalmente pra confirmar isso pra vocês. E aí Denis, vai rolar os amigos do Barba? Bom, é isso aí galera, tamo lá, tá tudo confirmado. Denis, pode contar que Denis vai tá lá, valeu Denis. Viu gente, como prometido, vai começar com Denis Lopes do jeito só, lançando pra você músicas autorais e net, depois amigos do Barba, muito rock e roll, tá certo?